Música Terminam neste domingo as inscrições para o programa Bolsa Universidade. São oferecidas pouco mais de 10 mil bolsas de estudo parciais e integrais para o ano letivo de 2014 em várias instituições de ensino aqui da capital. O resultado com os nomes dos selecionados será divulgado na próxima sexta-feira a partir do meio-dia. Mais informações no site bolsauniversidade.manaus.am.gov.br O que para muitos deveria ser um cartão postal, hoje ganhou uma imagem de abandono. O calçadão do Amarelinho na zona sul de Manaus não é reformado há 10 anos. Mesmo durante o dia, o local é frequentado também por usuários de drogas. Seu José passou parte da vida no Educandos. Depois de 5 anos, retornou ao local para lembrar dos momentos que viveu com a família. Ao lado do filho, ele registrou tudo. Eu senti uma sensação de perda, né? Saudade. Eu ouvi perda com certeza, entendeu? Não tá... Eu imaginei que tivesse melhor. Eu vi com meu filho que andamos aqui, ele falou que não mudou nada, entendeu? Chegamos aqui e ele, poxa, nem parece. O calçadão e toda essa área foram reformados há 10 anos. Aqui só tem muito mato e lixo. Seu João, morador do bairro, lamenta não poder passear por aqui mais vezes. Primeiro era mais... Eu frequentava mais gente caminhando. Agora nós já tem mais pouco, né? Que falta segurança também, essas coisas aí. Aí tá mais... Porque tá abandonado mesmo. O Amarelinho tá abandonado. Outros moradores têm medo de falar da falta de segurança. Os furtos na área são comuns. Às 9 horas da manhã, encontramos usuários de drogas escondidos no meio do mato. O calçadão do Amarelinho também virou moradia para os dependentes químicos. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, estão sendo realizados somente serviços paliativos, como pinturas e reparos rápidos. Além disso, há um projeto de revitalização do local previsto para o ano que vem. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que realiza ações sociais na área quando é acionada. E na manhã de hoje, garotos do Núcleo 12 da Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus, deixaram de lado o videogame e a televisão para brincar na rua. Michel tem 13 anos e pergunta se ele gosta de bola. Na rua ou no videogame? Na rua. Por quê? Por causa que eu diverso mais com meus amigos. Hoje o menino deixou o videogame de lado para suar um pouco na rua. A brincadeira acabou reunindo a garotada para uma partida de futebol. E a ideia é essa, resgatar brincadeiras que acabaram esquecidas por causa da tecnologia. A gente tenta resgatar aquelas brincadeiras antigas, de brincar na rua, de pique-esconde, pula-pula. Enfim, a comunidade faz a solicitação e a gente, da medida do possível, tenta atender o máximo de comunidade possível, de bairros possíveis e a gente tenta atingir o máximo de pessoas possíveis. Um bom exemplo é a perna de pau que Judi tenta, tenta, mas não consegue. Sem nem andar. Eu caio e me machuco. E ainda tem pula-pula, ping-pong. A iniciativa mobiliza a criançada e resgata atividades que têm relação direta com a qualidade de vida. É de extrema importância para a comunidade, para a sociedade, fazer essa interação com as crianças, fazendo com que os jovens estejam mais presentes e ligados ao esporte. E é a primeira vez que a associação realmente convidou a secretaria para estar presente aqui. E nós estamos na expectativa de receber mais crianças. E a comunidade só tem a agradecer e que esse projeto realmente possa se estender às outras comunidades. Depois de passar 26 dias internado no hospital 28 de agosto, morre o taxista, vítima de um assalto no Campos Sales, na zona norte de Manaus. Ele foi ferido com 32 facadas. Durante o cortejo, protestos. Estamos aqui nessa manifestação, a meio dessa manifestação, procurando um direito que é para nós, de um taxista, que há muito tempo deixaram a mercê meu, dos colegas, que muitas vezes nós estamos à noite aí, nessa luta, nessa lida, que é um direito nosso, trabalhador brasileiro, cidadão. Aqui em Manaus, nós não temos esse apoio. Foi feito implantar aquela situação das cabines, que nunca chegou a mim, que sou um taxista, está ali em concessão, trabalho alugado, mas nunca chegou a mim, que é direito. A gente quer isso, uma solução. Mais de 70 taxistas seguiram pela Avenida Brasil, até o cemitério Parque Tarumã, para acompanhar o enterro de Cláudio Soares do Nascimento, de 35 anos. O motorista fazia uma corrida para o Campos Sales, na zona norte de Manaus, quando dois criminosos o abordaram. Depois de ser assaltado, ele foi esfaqueado. Ele morreu nesta sexta-feira, depois de ficar internado no Hospital 28 de Agosto, por mais de 26 dias. Este é o sétimo homicídio registrado este ano. Desde o início do ano passado, até agora já são 21 mortes envolvendo taxistas, o que preocupa a categoria. A categoria hoje está totalmente revoltada, insegura com essas situações que estão acontecendo, mas a gente está tentando, juntamente com a Secretaria de Segurança, montar algum sistema, um sistema mais eficaz, que ainda está estudando dessa maneira, a gente também não pode divulgar. E questão de cabine, alguma coisa, tem que fazer uma pesquisa para ver qual é o melhor. Claubert tinha 10 anos de profissão e deixou a esposa e o filho de 2 anos. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti